Quem é melhor, Gustavo Scarpa ou Arrascaeta? Bom, Nilson, hoje Arrascaeta ou Gustavo Scarpa? É, é doido, hein? É boa, briga boa. Duas feras, hein? Os dois estão muito bem, o Scarpa faz uma temporada, a melhor dele no Palmeiras. É. E o Arrascaeta, já há um tempo no Flamengo, desequilibrando. É difícil, mas eu vou no Arrascaeta, né? Pela consistência, pelo tempo dele jogando em alto nível no Flamengo. E acho também que o Arrascaeta, ele tem mais, assim, um brilho individual, acho que um pouco maior que o Gustavo Scarpa. O Arrascaeta, ele é um cara que, ele não tem só, assim, não é que o Scarpa seja só isso, mas acho que o Arrascaeta, ele tem, além do passe de colocar alguém na cara do gol, ele tem a jogada individual, ele tem o drible, ele consegue algumas coisas diferentes, uma bola que você não espera. Lembro do gol do Pedro agora, no Maracanã, contra o Corinthians, na Libertadores, uma jogadaça do Arrascaeta, ele passou por cima ali. Três dedos. É, meteu a bola ali. Isso que eu acho que o Arrascaeta tem de diferente, né? Essa bola de três dedos que você falou. Ele poderia chegar no fundo e cruzar, normal. Ele meteu ali de três dedos, que ele achou que ali era o melhor jeito do atacante chegar na bola. Então, eu adoro essa parte do Arrascaeta, por isso eu fico com o Uruguaio, mas é uma bela briga. Então, eu vou usar um argumento seu, para defender a minha tese. O Scarpa tem uma coisa bem melhor que o Arrascaeta. O Scarpa é um jogador múltiplo de funções táticas. Isso ele ganha no Arrascaeta. Por isso que eu acho que a Inglaterra, por exemplo, veio direto nele aqui, porque percebeu talvez isso. Desde o Mundial, que ele foi jogado de lateral esquerdo. No Mundial, na decisão contra o Chelsea. Contra o Chelsea, ele jogou de lateral esquerdo. E ele joga pela lateral, ele joga pelo lado esquerdo, ele joga pelo lado direito, ele joga pelo meio. Ele tem, na minha opinião, um passe tão bom quanto o Arrascaeta. Bola parada dele, eu acho que é melhor do que o Arrascaeta. Bola parada, sem dúvida. É inferno esse cara. Qual é o clube que ele vai jogar? Lothar Hill Forest. Então, eu acho que ele vai se dar muito bem na Inglaterra e vai chamar a atenção dos grandes clubes ingleses nas próximas temporadas. E é outra coisa. Vai pra lá, vai ser convocado pra seleção também. Não tenho a menor dúvida disso. Então, eu vejo o Scarpa, nesses quesitos, melhor que o Arrascaeta. Pelo que ele pode exercer dentro de campo. Pelas várias funções que ele exerce. E ele não perde qualidade. Mesmo quando ele muda as suas funções dentro de campo. Ele não perde qualidade. Se ele joga lá atrás, joga bem. Joga pelo meio bem. Joga pela esquerda bem. Mas é... Você tem razão. Esta foi a primeira... Esta vem sendo a melhor temporada dele no Palmeiras e vem me impressionando. Então, eu queria os dois. Sim, muito. No meu time, por exemplo, eu botaria Arrascaeta e Scarpa juntos. Dá pra jogar. Dá, tranquilo. Dá pra jogar. Mas no empapar, por exemplo, por esse aspecto de conseguir fazer várias funções táticas dentro de campo, eu escolheria o Scarpa. Mas você tem razão. É cabeça a cabeça aí. É, são dois jogadores de alto nível. Acho que até o Palmeiras tem o outro meia que é o Veiga. Eu só não entendo a Arrascaeta. Ainda não se firmou em seleção do Guaia. Você não ouve falar que um clube europeu está atrás da Arrascaeta. Isso eu não entendo. É, ele é um cara convocado em todas as listas. Mas ele, em poucos momentos, ele foi titular absoluto. Ele é titular, às vezes. Ele é meio titular. É, ele entra, joga, às vezes fica no banco. Agora, com o Diego Alonso, que é o novo treinador, até ele ganhou um pouco mais de espaço. Ficou muitos anos o professor Tabares lá e saiu. Ele não era titular. Não, não era. Agora, com o Diego Alonso, ele ganhou um pouco mais de espaço. Ele trouxe o Alonso, trouxe alguns jogadores que nem eram chamados. O Pelistre, que é o garoto lá que está no Manchester United. O Oliveira, lateral esquerdo também, foi o Alonso que trouxe. E o Arrascaeta ganhou mais espaço. Uma coisa que eu gosto muito do Arrascaeta é que ele é goleador também. O Arrascaeta é um cara que faz gol, que chega na área, faz gol, encosta nos atacantes. Quando ficou muito tempo ele, Bruno Henrique e Gabigol, agora eu não lembro o número exato, mas tinha um número que era impressionante. Acho que eles entregavam 70% ou 80% dos gols do Flamengo, no trio ali. Tudo no trio. Quando ele sai do Flamengo, cai muito. Cai. No ano passado, ele ficou muito tempo fora. Com o Scarpa saindo do Palmeiras, não jogando, o futebol do Palmeiras cai hoje. O Veiga teve uma queda de produção, o Scarpa não jogando, o futebol do Palmeiras cai. Cai. O Arrascaeta, no ano passado, ele teve convocação, teve Copa América, teve lesão, machucou bastante e fez falta. Acho que a briga do Flamengo no Brasileiro, principalmente, que era pontos corridos, acho que um dos fatores, não é só isso, que ele ficou atrás do Atlético, é muito jogo. Acho que o Arrascaeta, se eu não me engano, ele não fez um turno inteiro. Acho que um turno tem 19. Ele fez menos de 19 jogos no Brasileiro. Eu quero ver o Palmeiras arrumar um substituto para o Gustavo Scarpa. Não tem, hein? Aqui eu não estou vendo, não, tão facilmente, nem na América do Sul estou vendo tão facilmente um substituto para fazer as funções que o Scarpa faz. Estou dizendo principalmente este ano, porque este ano ele está arrebentando. Este ano ele está jogando muito mesmo o Gustavo Scarpa. Ele está sendo, para mim, o melhor jogador do Palmeiras, junto com o outro Gustavo, que é o Gustavo Gomes ali atrás. A regularidade do Scarpa e do Gustavo Gomes vem me impressionando no time do Palmeiras. Mas é uma parada dura. Eu só vou ficar no empapar aí com o Gustavo Scarpa por esse aspecto, por entender que ele é um jogador de múltiplas funções. Então, no futebol inglês, por exemplo, se ele pegar um técnico inteligente que saiba usá-lo, ele vai se dar muito bem. Tem tudo para se dar bem. Se o técnico entender que ele tem várias características, ele tem tudo para se dar bem no futebol da Inglaterra. É o tipo de jogador extremamente útil no aspecto tático. Eu acho que ele vai dar certo lá. O Nottingham voltou para a primeira divisão depois de mais de 20 anos e ele vai ser um jogador importante ali no time. Vai chegar no meio da temporada, mas é o cara que tem tudo para dar certo. Mas a disputa é alto nível. Eu gosto também do Weng e do Everton Ribeiro, que são os outros dois meias desses times que jogam junto ali. Então, a disputa é alto nível. É bom. O Everton Ribeiro agora está um pouquinho melhor que o Veiga, porque o Veiga teve uma queda. Teve um momento que o Veiga teve melhor que o Everton Ribeiro. Sim. A briga é boa. Gente de alto nível. Tá legal, gente. Valeu. Olha, um abração para vocês. Atenção, torcedor do Palmeiras. Compra a faixa. Palmeiras campeão brasileiro de 2022. Pode apostar. Pode botar a faixa. Mauro Beto já comprou. Ele fala que não compra, mas chegou na redação com a faixa aqui de Palmeiras, campeão brasileiro de 2022. Um abraço.